E aí, casada! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola! Casada, vamos conhecer os mods que saíram hoje no ModHub, né? Hoje temos alguns mods interessantes aí, temos o autoload universal aí, ó, pra transformar todos os nossos veículos do jogo em autoload, inclusive as caminhonetas padrões do jogo, aquelas Lizard lá padrão, pra ser autoload, hein? Que legal! Vamos conhecer pra ver como que é, né? Tratores, caminhão Tatra, dois mapas para consoles hoje, olha só, dois mapas, hein? Que show! Grades de disco, muito show! Mas antes, né? Já deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, compartilha o vídeo, né? Dá aquela força pra nós lá que não custa nada. Ah, e apoie o nosso canal, né? Sejam membros lá, pesada, beleza? Então, vamos falar aí dos mapas, né? Um dos mapas eu já apresentei, na época quando eu apresentei, ele era um mapa só para PC, né? Ele era de link externo e era só para PC. Agora ele veio, então, para o ModHub e é para todas as plataformas. É o Gold Christ Valley, Gold Christ Valley 22, tá? Vou deixar no card e na descrição o link dele, tá? Para quem ainda não viu, dá aquela conferida lá, beleza? É um mapa que veio aí desde o FS 17, né? 19, um mapa bom, então por isso está sendo reutilizado, né? E como eu sempre digo, os mapas que eu apresento, né? Eles, na maioria, são para PC, mas eles colocam lá no link externo para testar, né? Corrigir os erros e tal, enquanto está tudo 100%, né? Zeradinho o negócio, eles mandam para os consoles, né? E foi o que aconteceu com esse Gold Christ. Então, quem não conhece, dá aquela passadinha lá no link e confira lá, beleza? O outro mapa, que também é para todas as plataformas, é o Krebak. Esse mapa eu ainda não vi mais pelas fotos, assim, um mapa legal, né? Com relevo e que tem um ar assim, da região da Alemanha, né? Um ar alemão. Então, deve ser muito show. Vou, estou baixando ele aqui, nós vamos dar aquela olhada ali depois, fazer o vídeo. E no início da noite, às 19 horas, né? Horário de praxe, vai estar subindo aí o vídeo com a apresentação desse mapa aqui, conferem lá, beleza, pesada? Mas vamos ver aqui, então, os outros mods, né? E já vamos direto nos tratores médios, que nós temos aqui esse MTZ. É um MTZ, aqui está MT3, Belaros. Mas na descrição aqui no site é o MTZ. Mas, enfim, esse aqui custa 45.155 HPs. Eita, demorou para aparecer aqui. Ele é meio quadradão, né? Esquisitinho assim, mas esses tratores não são bons de dirigir, né? É uma gabina maior que o... Desproporcional que o trator, né? E aqui é o seguinte, ó. Ele vai incluir um peso aqui na frente, pequenininho. Quase imperceptível, ó. Peso de 50 kg. De 450, 2900. Ou um terceiro ponto. Que eu acho aqui que eles pegaram, simplesmente pegaram o terceiro ponto aqui de trás e colocaram para frente, né? Porque olha o tamanho disso aqui, ó. Parece umas aspas, homem. Tá louco. Marca das rodas, né? Temos duas, ó. E as duas têm algumas opções, ó. Pneus duplos, né? E essa outra aqui é pneus duplos daí estreitos. Esse aqui, ele vai te dar a opção de inverter a direção, né? Ele vai incluir aqui o volante aqui atrás, né? A opção para inverter a direção. O motor. Não, o motor não. É o capô aqui, né? Tem algumas opções, ó. Esse aqui... O volante. Ele muda o tipo do volante, ó. Decauço. Cano de escape. Números. Ali na porta, ó. Você tem numeração. Você pode criar uma frota aí de até 10 veículos. Decauço. E... Mais um adesivo na frente ali, então, ó. As cores. Temos alguns tipos de vermelho, né? E laranja. Esse aqui é o interior, ó. O estofado ali, né? E a cor da roda E a cor da roda Temos três tipos também Que show, hein? Já vamos pegar, né? Vamos dar aquela olhada Ai, que legal Show, hein? Isso aqui é bom de dirigir esse tratorzinho, né? Não tem... O que ele tem? Ah, aqui atrás, animação do reboque Aqui atrás, né? Do engate do reboque Luzes E solamente, né? Muito show isso aqui, hein? Top mesmo Nos trator pequenos temos um trator Zetor, né? Da marca Zetor Só que esse é um pouco mais antigo, ó Motorização de 59 a 81 HP Custando 10 mil reais, né? Baratinho Olha aí O outro que tem uma gavina maior que o trator, olha O que ele tem aqui, então? Configuração de rodas Teleboard Continental, Verdenstein E Teleboard de novo Os para-barro aqui atrás, né? A saia Tem algumas... Alguns tipos Na frente também, ó Esse aqui é o... Filtro do ar ali, né? Aqui é a série, né? 2 e a 92 Série 2 e série 92 Muda detalhezinho na grade aqui E no teto ali em cima Tipo de exaustão O canto escape, né? Dois tipos Design Muda o teto ali, ó Tem um adesivo, né? Giro flex Acoplador Olha o tamanho isso aqui também Parece uma cangaia, hein? Pelo amor de Deus Ah... Carregadeira Kik Hauer E configuração do motor, né? 59, 66 e... 73 e 81 Ó, turbo daí, né? 81 turbo Olha só E algumas cores, hein? Cor do design Vamos pôr verde também É o teto E a cor da roda Pôr pretão Olha que show, hein? Ó Olha a roca Nenhuma animação Luz Nossa, na lenta Parece que tá morrendo, hein? Aí Nos caminhões Temos o caminhão Fênix Né? O Tatra Tatra Fênix Custando 110 mil 462 cavalos Né? 6 por 6 Olha só Ele é meio feinho Ele é meio esquisitinho O cabine é esquisita Mas eu gosto dele Porque ele é bom de dirigir, né? Pneus Telebor Michelin BKT Continental E voltando ao Telebor Design Vai incluir esse Esse rack, né? Esse suporte em cima aí Pra você carregar mais algumas coisas Em cima aí Acoplador Você vai incluir um acoplador traseiro E um dianteiro Configuração do motor Muda só o câmbio Daí De manual Para CVT Né? Variável E temos as opções De cores padrões Aí Então Do Farming Ó Esse aqui Cor da roda Esse é o cor da roda Hein? Olha aí Que show Tem um bom ângulo de iluminação Né? Os farol Muito show Animação não tem De nada Muito top Esse aqui é legal, hein? Nos carregadores de fargos Temos esse carregador Da Marshall Aqui Por 11 mil reais É baratinho Bem baratinho Aí Simples Mas barato, né? O que ele tem aqui De configuração Você inclui essa grave Aí a traseira Nessa tampa traseira Aí Design Você inclui Essa caixa de ferramentas Aí do lado E configuração de roda Temos largos E estreitos Mais Alguns tipos de cores Olha só Que legal Nos tanques de adubos Nós temos Esse pacote aqui De espalhadores, né? Custando então 54 mil Até 73 mil Ó A diferença entre eles É a capacidade de bombeamento Você tem esse aqui Por 54 mil e 50 Precisa de um trator De 120 E vai a 14 metros cúbicos Os opcionais dele Olha, ele é bonitinho Né? De um eixo só Aqui pneus Telebor Fernstein Michelin E voltando ao Telebor Aqui a configuração de roda Você pode estar adicionando aqui Essa barra Para ele torcer também O eixo traseiro Né? Daí vai facilitar aí Nas curvas Na hora de fazer A manobra lá dentro Do pátio da tua fazenda Ele vai torcer também Junto aqui Então para facilitar A Os Manobramento aí Né? Aqui Conexão Zero Que é isso aqui Com Giroflex De 90 Com Giroflex Ou voltando a 0 E sem O Giroflex As luzes aqui São essas duas luzes traseiras Aqui De trabalho Né? Ela vai Aumentar o ângulo Delas Ó O ângulo De iluminação Né? Acoplador Que ele tem padrão E essa outra De terceiro ponto Aqui atrás Que aqui é para você Conectar os espalhadores Né? Capacidade Ele vai incluir Aqui então A bomba de sucção Ó Né? Dois Dois tipos de bomba aí Cor principal Temos alguns tipos De cores Cor do dançamento Design é esse detalhezinho Para a lama Aqui E a cor da roda Olha que show Esse aqui custam 54.500 Esses outros 59.050 Precisa de um trator De 100 Esse outro 73.500 Precisa de um trator De 180 O que muda entre eles Aqui Deixa eu ver É a capacidade De bombeamento De bombeamento Então esse primeiro aqui Que é o mais barato Ele bombeia 500 litros por segundo Esse O intermediário Bombeia 700 litros por segundo De adubo E o mais caro Bombeia 900 litros por segundo De adubo Ele é mais rápido Mas é mais Mais caro Né? E aí você tem Dois espalhadores Né? Tem esse aqui De 2.800 Que espalha De 7 a 11 metros De largura Olha só Então aqui ainda Você pode escolher Esse aqui é Com 7 Com 9 Ou com 11 metros De largura Algumas cores Esse aqui Ele não fala Mas na descrição Ele diz que é 14 metros E custa 3.050 reais Então esse é 14.8 metros De largura Esse aqui Bem largo Também tem Algumas opções De cores Olha aqui Para combinar Com o restante Do espalhador Muito show Nos arados Nós temos Esse pacote De grades De disco São grades De disco Mesmo E estão aqui Nos arados Porque eles tem Função de arado Olha só Da John Deere Então nós temos Aqui De 3.9 metros 4.8 6 metros E 6 metros E 6 metros E meios Custando 32.500 18 22.000 E 74.000 Então aí O bom disso aqui Ele não tem configuração Nenhuma É assim mesmo É assim mesmo Grado de dentada Na frente E disco Liso Atrás Tem até o Limpador Do disco Aqui ainda Também Muito show O que ele O que ele O que é legal Desse aqui É que ele tem 6 metros E meio E ele precisa O maior No caso Aqui Um trator De 250 Cavalos Uma grade De disco Dessas Que outros 9 metros 9 metros Cúbicos 9 metros E são mais caros Né Esse Mais baratinho Olha só Parece uma Carretinha Normal Tem então Capacidade De 7 8 e meio A 10 Nos 7 Ele inclui Então Esse cover Que é essa Coberturinha Aqui atrás Aqui E nas outras Ele inclui Essas tabuazinhas Aqui do lado De extensão Daí de cores Você tem as cores Padrões Vamos pôr aqui Um Preto Olha aí A cor do design Pôr um branco Cor azul Mesmo Para dar Destaque Olha aí A cor do design É as tábuas As cores das tábuas Olha ali Só uns tons Mais diferentes Um tom Mais escuro E A cor da roda Olha aí Show de bola Nas tecnologias De batata Nós temos Esse grime Aqui O KS 5800 Que é para vocês Tirarem As folhagens Das batatas Antes de colher Ela tem a mesma Função Dessa outra Aqui Porém Essa aqui É 3.2 metros De largura Essa aqui É 6 metros De largura Precisa um trator Um pouquinho maior De 107 cv Custa também Um pouco mais 23 Mas é maior Rende o serviço Olha aí E daí Para você arrastar Nas estradas Você arrasta Aqui do lado Por causa do tamanho Dele Você leva ele Arrastado E tem opções De cores Da roda Então a roda Preta Aqui também Outro mode Bom É esse Triturador Aqui Fica em trituradores Esse Katrina Da marca Lizard Custa 25 mil Pouco mais barato Que esse outro Só que é bem maior Esse aqui Que é o maior Dos padrões Do jogo 25.500 6 metros De largura Esse outro 9 metros De largura Esse aqui O serviço Vai render Os rolos São separados Não é um só São três rolos Aqui em um Muito show Não tem configuração Nenhuma A não ser a placa Custando 25 mil Muito show Nos cultivadores Nós temos Três cultivadores São modes Diferentes Temos esse cultivador Da marca Lizard Temos esse O Tilling Set Da marca Lizard E temos Esse Compact 100 Da P-Hard Vamos mostrar Esse aqui Primeiro Que esse aqui Custa 16.450 6 metros De largura Tratorzinho pequeno De 80 cavalos Esse aqui É para você Otimizar seu trabalho Aqueles que você Põe na frente Do trator No terceiro ponto Aqui E leva ele Empurrando Então vai Diminuir O seu trabalho Otimizar O seu serviço Os outros Esse aqui Mais baratinho Custa 1.500 Ele tem um rolo Atrás Esse é interessante Que você pode Comprar ele Mais barato Porque ele Assim é o novo Mas tem a versão Usada Usada Ele é bonitinho Também Bem legal Ficou essa textura Aqui E custa 800 pila menos Então vai Te sair Por 700 reais Muito show De bola Esse outro Cultivador Aqui Um pouco mais caro Ele é novo 3 metros De largura Esse outro Aqui 2.1 metros De largura Um pouquinho mais De 2 metros Esse aqui Então 3 metros Ele é mais novo Tem um pouco Mais de ferro Então é um pouco Mais caro Você pode Incluir Os rolos Os rolos Ou não Aqui atrás E ele também Tem opções De pinturas Algumas cores Não são os padrões Do jogo São várias cores Diferentes Bem diferentes Quase tudo a mesma coisa Olha Olha Vários tons Diferentes Mas está aí Umas opções Mais baratas De cultivadores Daí aqui em vários Nós temos Esse Tremonho 2.000 litros De capacidade Ele carrega Todas as culturas Padrões Do jogo Sementes Enfim Tudo E isso aqui É para você Transportar Nos garfos De paletes Você coloca Aqui Nos garfos De paletes E você vai Então Usar Para Sei lá Carregar A tua semeadeira A tua plantadeira Vai colocar Um fertilizante Vai colocar A semente Ou até mesmo Para carregar Um pouco De trigo De comida Para os porcos Para as galinhas O que ele tem De configuração A descarga dele É aqui Pelo alçapão De grãos Quase Não dá para ver Mas tem aqui Na frente E você inclui Uma calha Daí na frente Aqui também Inclui Essa calhazinha Aí na frente Aqui nos pulverizadores De fertilizante Tem esse Da Amazon Aqui Que eu também Considero Ele muito Show Ele vem Por padrão Para espalhar Fertilizante Sólido E calcário Coisa que o outro Dele não espalha Porque o bom Desse da Amazon É que ele tem 42 metros De largura De trabalho Muito mais Que esse outro Aqui Que só tem 18 Esse aqui É o que tem A maior capacidade 18.950 litros Esse da Amazon Só tem 10 Mas esse molde novo Aqui Vai para 18.500 Olha só Então você está Unindo os dois Ali Uma capacidade Grande De 18.000 litros Com Um raio Uma largura De trabalho Maior Então fica Muito show De bola O que você tem Rodas estreitas Padrão Televor Michelin Continental Verdenstein E voltando ao Televor E você tem Mudança de cor Também Que no outro Lá você não Teria condição Então você pode Alterar a cor Olha aí O design É o Negócio lá em cima A lona A cobertura E a rota Que você pode Também É essa corzinha Laranja Que é padrão Da Amazon E acaba ficando Essa aqui Você não tem como Tirar Mas tudo bem Está muito show De bola Isso aqui Outro molde Que entra Na minha Categoria de top É esse pulverizador Aqui Da hardware Mega 2.200 Só custando 35 mil Reais É um pouco mais caro Que esse Porque ele tem Uma capacidade maior O tamanho De espalhamento Dele É a mesma coisa Só que ele Cabe Nesse caso Aqui O padrão Do jogo 1.200 litros E o novo É um pouquinho Maior 2.200 litros Muito show Muito show Eu achava Eu gosto De espalhar Veneno Com esse pulverizador E aquele lá Era pequeno Você pegava O pallet De veneno Ia carregar 1.200 litros E ainda Acabava sobrando Sempre Aquele pallet Sobrando Agora não Um pallet Você enche Tranquilamente Ainda sobra Espaço E não Fica sobrando Aquele pallet Para te encher O saco Sobrando Mas olha Que show Isso aqui Gostei Muito Vocês Que colhem Bastante trigo E tem Bastante Pala E não Sabe O que fazer Com as palhas Compre Isso aqui Uma usina De biomassa Uma planta De biomassa Custando 160 mil Apesar Que está carinho E 160 Conto Num negócio Desse Só que Esse aqui Vai pegar A palha E os cavacos E produzir energia E te vender Energia Na hora Olha só Temos Outras Dessas aqui Temos Outras Plantas Plantas De biomassa Dessas aqui Mas esse aqui É um pouco Diferente Olha aí Inclusive Você tem até Um lugar Para você guardar Aqui um pouco Ou servir De garagem Que seja Pode servir Como garagem Ou Você deixa Aqui Cavaco Ou palha Solta Aí dentro E depois Pega uma Carregadeira E vai jogando Para dentro Olha que show Top Pesada Esse aqui Seria Um Auto Load Universal Porque Seria Que Como vocês Estão Vendo Nos Controles Está Dando Um Buzinho Ali Está Faltando A descrição E ele Não Está Funcionando Direito Esse Aqui É O Jeep É A Picape Padrão Do Jogo Né Essa É A Padrão Do Jogo Esse Mode Ele Transformaria Vários Veículos Vários Trailers Padrões De Jogo Em Auto Load Mas Está Dando Esse Negócio Aí Ele É Para Funcionar Então Os Big Bag Big Bag Big Bag De Os Euro Parates Fardos Né Mas Está Dando Esses Negócios Aí Eu Não Sei Ó Ele Até Ativou O A Cinta Ali Né E Não Está Indo Pesado Eu Não Sei O Que Pode Ser Né Ó Não Sei Vamos Tem Que Testar Com Mais Ó Ali Até Aparece O Feno Né Ó Vamos Ver Se Carrega Mas Não Carrega Ó Né Que Apareceu Embaixo Ali Feno Ó Tudo Ou Feno Só Que Ele Não Está Querendo Carregar Ó Então Não Sei Vamos Ver Deixar Aqui Mais Longe Do Outro Para Ver Ó Então Não Sei Isso Aqui Nós Vamos Ter Que Testar Melhor Para Se Vai Funcionar Isso Aqui Ou Não Né Esse Mode Aqui É O Gerente De Placas Esse Aqui Ele Não Vai Te Deixar Pegar Duas Placas Iguais Tá Eu Tenho Eu Já Peguei Esse Aqui Para Apresentar O Mode Anterior Né E Eu Não Consigo Pegar Ele Deixar Eu Pegar Outra Inclusive Ele Puxa Aqui Picape 1986 Já Tá Aqui O Número Da Placa Então Eu Vou Ter Que Por Sei Lá Outra Aqui Aí Agora Eu Consigo Pegar Ali 3 2 5 OMW 3 3 2 OLX Aí Então Esse Mode Ele Não Deixa Você Pegar Dois Veículos Como Mesma Placa Ele Te Obriga A Você Tem Que Mudar De Placa Né Nada Mais Aquele Realismo O Jogo Né Esse Script Aqui É Um Script Que Traz Missões De Transporte Aqui Nos Contratos Né Nós Não Temos Por Padrão Missões De Transporte Agora Com Esse Script Ele Te Traz Aqui Ó Uma Missão De Transporte Olha Que Show Né Para Quem Curtia Fazer Essas Missões De Transporte Né Ó Então Temos Agora Aqui De Novo Com Esse Script Aqui É Possível Fazer As Missões De Transporte Porém Esse Script Ele Só Funciona No Mapa Elm Quick O Padrão Do Jogo Elm Quick Só Nesse Mapa Aqui Nos Outros Mapas Padrões Ele Contagem Dos Fardos Em Exemplo Aquele Cara Que Que É Sistemático Negócio De Tudo Negócio Tudo Anotadinho Tudo Certinho Né Aí Ó 2 3 Então Ele Vai Contando Os Fardos Ele Vai Trazer Embaixo Do Menuzinho Dos Controles 3 4 5 Olha Que Show Hein Pesado Ou Traz Ali No Meio Quem Tem O Outro Mode Lá Que Aparece Só Essa Informação Do Só Essa Informação Do No Menu Ali Né Do Minu Olha Que Show Muito Top Né Pesado Mas É Isso Então Esse Era O Último Mode De Hoje Né Espero Que Tenham Gostado Tá Pesado Se Inscreva Lá Nos Canal Né Não Deixa De Dar Aquela Curtida E Compartilhar O Vídeo Né Isso Aí Ajuda Bastante A Gente Aí Não Custa Nada Né E Dão Aquele Apoio Para Nós Também Sejam Membros Do Nos Canal Beleza Pesada Aquele Abraço Até Vídeo